Oi, meu nome é Kuro e eu tenho que explicar rapidinho o jogo. Eu sou eu e o Luiz, a gente tem que procurar 5 custados e tem um monstro nos seguindo que é um Slendtub. Era isso, obrigado, fiquem com o vídeo. KKK, fui bem rápido a explicação, adeus, me mata. Agora, e aí bro, aqui quem fala é o Kuro. Eu estou aqui com o Luiz. Beleza. Deixa eu só tirar a música do jogo que eu tô ficando com medo já. Caralho. Eu queria a Sara. Qual o nome da sala? Pode criar, bro. Não vai ser Kuro Gostoso. Tá bom. Nada lindo, nada lindo normal. É, realmente. Que sexo anal. O nome da sala que sexo anal. Puta que paru. Sexo toda la noite e dia. What the fuck? Gatito, entra, sou Alice. Ela tá sozinha na sala. Buscou a Nóvia. Buscou a Nóvia. Eu tô com medo já. Tu colocou a Denoid? Coloquei. E aí? E aí, bro! Beleza. Pode nós, vai. Você que lidera aí, vai. Tá bom, bro. Coloca em LD, tá ligado? E olha pro meu rosto, mano. Muito bonito. Meu Deus, que bagulho horrível, mano. O que é que você farou aí de mim? Você farou aí. Bora, bora nãozinho, bora nãozinho. Você tá amassado, mano. Dá pra ver nada. Dá pra ver o curo aqui, anão. Caralho, piscou. Corre, moleque. Corre, moleque. Piscou, piscou. Piscou o cu. Nossa, gritei no alto, mano. Não posso brincar. O pai tá dormindo, cara. Nossa, caralho. Que susto, foi susto. Deixa eu aumentar o brilho, deixa eu aumentar o brilho aqui, rapidinho. É que eu não consigo ver porra nenhuma. Nossa, eu não fico parado, né, porra. Nossa, mas eu não fico parado, nem a porra. Só bora, bro. Que nem o roco. Olha. Mano. Olha a casa. A casa? É. Bora, bro. Qual janela que tá bugada? Será? Ah, tô procurando. Não tem... Ai, que apareceu terinha aqui, rapaz. Nossa. Tem custo aqui, não? Cadê tu, meu parceiro? Ei, bro. E aí, eu não. E aí, bro. Tá pegando fogo, bro. Será que eu morro se eu entrar aqui? O bicho vai aparecer daqui a pouco, ó. Tá vendo. Nem me lembro quantos custares eu coloquei. Eu coloquei cinco. Bro, se liga nesse aspirador, bro. Ai, calma. Ai, calma. Vai, moleque. Travei na janela. Travei na janela e fiquei safe. Eita parada aqui o bicho. Mano, vem aqui. Vem aqui. Olha pra mim. Eu travei, mano. Tá relaxando o bicho ali, mano. Ele tá relaxando, né? Ai, eu destravei. Ai, caralho. Eu tô pulando. Tá, eu tô voando. Eu vou lá. Deu ruim pra mim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Eu caí. Eu caí, fudeu. Eu deu ruim pra mim. Tu morreu. Não, vou sair e correr. Tu morreu. Tá bom. Também tô correndo. Bora... Só bora sair daí. Ai, caralho. Fudeu. Nossa, a gente é um carro. A gente é um carro, velho. Agora que eu percebi. Tu rampa? É sério, tu rampa? Cara, é tu, curo. Vem comigo, mano. Tô indo. Tá muito longe, velho. A culpa não é minha, porra. Curo, eu tô correndo pra você, mano. Tá, tu te vendo. Não, nossa, eu travo no chão, quase. Não fica, não me deixa, não, curo. Não. Não, curo, não me deixa. Curo. Não, curo, não. Que que eu ganhei, bro? Não, não tô... Eu travei na árvore. Vamos ficar aqui, bro. Onde é que eu tô? Vamos ficar aqui, curo. Vamos sair daqui. Não, nem fudendo. Se o bicho aparecer, nós dois morremos aí dentro. Tão com medo, tô cagado de medo. Onde é que o cara tá com medo de Slendytub? Nossa, é verdade, mano. Depois eu tô traumatizado no vídeo que eu gravei agora, a pouco. Quando é que vai postar esse vídeo? Vai lá no meu canal. Ai, caralho. Valeu um bagulho na minha tela. Socorro, bro. Isso que dá pra fazer propaganda, tu vai morrer. É, mano. Não pode fazer propaganda aqui, mano. Não pode. Achei uma. Vere, vai e corre. Eu vou ficar aqui. Foda-se. Esperar a noite passar que nem vai vir na triféria, tá ligado? Meu Deus, eu pulei muito alto e apareceu a Lala na minha tela. Aurora, Aurora. Onde é que tu tá, mano? Eu tô morrendo, tô morrendo. Nossa, travei na árvore, eu tô morrendo. Tô cagado, mano. Eu tô tipo aquele moleque que queimou a mão, tá ligado? Entrou em desespero. Daí depois que ele apagou o fogo, ele fica de boas. Dá até like pra câmera, tá ligado? Véio. Onde é que tu tá, bro? Agora eu tô só correndo mesmo, mano. Bro, você é meu Bruno Bert, bro. Você é o pau do Bert, o pau do selfie do Bert? Novinha, o pau do selfie do Bert tá com medo. Eu tô com medo. Cadê tu? Fica olhando pra trás de mim, mano. Eu tô olhando, bro. Bro, corre, meu! Ai, caralho! Tem dois dele, porra! Tu morreu. Oi, caralho. Ai, ai, bro. Mano, eu falei zoando, velho. Eu falei zoando. Daí os dois spawnaram, velho. Sem zoeira. Eu falei muito zoando. Eu falei tipo, porra, bro, corre, bro. Daí tipo, não tinha nada. Daí os dois spawnaram na roda. Mano, meu Deus tá molho, velho. Nossa, mano. Ai, caralho! Mano, que susto. Mano, eu falei muito zoando. Tu vai ver na gravação. Não tinha nada atrás de tu. Daí eu falei spawnou, tá ligado? Mano, meu celular, velho. Eu já joguei meu celular longe. Vou ter que parir, ó. Então, esse foi o vídeo. Obrigado pra... Se você viu até aqui. Se tiver alguma coisa a mais, eu, tipo, tenho mais vídeo pra fazer. Editar essa porra. Mas se vocês quiserem segunda parte, é só deixar o like. Compartilhar com seus amigos. A puta que pariu. A quatro que todo youtuber fala. E eu tô cansado de falar essa porra aqui no meu canal. Adeus. E eu tô cansado de falar.